Uma pessoa foi enquadrada no Jardim Franciscato. Os policiais, policiais da equipe que estava fazendo uma ronda ali na região, eles visualizaram uma senhora, uma mulher e dois homens saindo do meio da mata. Inicialmente eles não desconfiaram que fosse drogas, eles acharam que tivesse alguma coisa errada, que esses caras pudessem ter arrastado essa mulher pra lá, pra ter algum crime sexual, alguma coisa nesse sentido. E os policiais pararam pra abordar. Rapaz, no que eles pararam, os dois caras, ó. A mulher foi abordada. E olha o que a polícia encontrou. 21 pedras de crack, 5 buchas de cocaína, 70 reais em dinheiro e uma mulher de 36 anos que foi presa na rua Pedro Pereira da Silva, no Jardim Franciscato. Soldado Nicole, local conhecido de vocês já, né? Sim, os policiais militares que trabalham na região sul já conhecem esse local. São realizadas patrulhamento e abordagens diariamente. Inclusive, essa mulher já havia sido presa pelo mesmo crime de tráfico de drogas e estava com a tornozeleira eletrônica. As drogas foram localizadas? Ela chegou a falar pra vocês alguma coisa? Foi durante um patrulhamento que a equipe de rádio patrulha viu essa mulher saindo de uma região de mata, acompanhada de dois homens. Os dois conseguiram fugir da abordagem, mas durante revista a essa mulher, foi encontrado com ela porções de entorpecentes. Inclusive, agora, como você falou, com benefício da tornozeleira eletrônica, né? Foi presa recentemente. Sim, recentemente, essa mulher já foi presa pelo crime de tráfico de drogas, está no regime semiaberto com a tornozeleira eletrônica, mas foi presa novamente realizando a venda de drogas. Com ela, foi encontrado algumas porções de crack, cocaína e dinheiro trocado. Desta vez, quem sabe vai dar um pouquinho mais de tranquilidade, deve ficar presa, né? Sim, foi presa novamente em flagrante pela prática do tráfico de drogas, foi encontrado com ela, os entorpecentes, e também, durante uma varredura, pelo local em que ela havia saído, mais drogas.